Fala galera! Estamos de volta, mais um sequilo. Paramos aqui, né? A gente chegou até essa parte da casa da Progredo Zanissediada. Daqui nós vamos voltar para a cercania de machina, escadaria. Por quê? Nessa parte aqui nós vamos ter um subchefe logo ali adiante. Esse subchefe é um pouco apelão. No momento, eu acho mais interessante nós progredirmos lá no cercania de Ashida, na escadaria. E depois nós vamos voltar aqui para prosseguir um pouco aqui na propriedade da Hirata. Aqui nós vamos enfrentar mais um outro subchefe, né? Aqui é seis subchefes. Nós paramos aqui na outra vez. E agora nós vamos dar prosseguimento. E é, na verdade, tinha que realmente nós teríamos... Tinha que ter ido mesmo lá na propriedade da Hirata. É agora. O que acontece? Nessa parte aqui nós vamos enfrentar um ogro ali sinistrão. Então, nós vamos precisar de óleo. Nós temos só quatro de armazenado. Temos dez aqui. Vamos equipar ele aqui no atalho para itens rápidos. Vou botar um olhinho aqui. O fogo, nós já temos o cano flamejante que vai nos facilitar para fazer ele pegar fogo e dar mais dano nele. A gente tinha que tentar conseguir fazer... Tirar uma barra de vida dele, né? Vamos tentar. Vamos ali! Vou botar o consumo de maus. Agora vou tentar compreender para que você custe para o느. É! Vamos! Jegal nowhere slump, Pode! Isso vai! Vou matar alguém! É! Oh! O que é isso? Toma! Se pegar, filho, é hit kill, tá? Pegou! Já fiz aí, hit kill! Mas foi, foi pro saco, mais um, mais uma conta de oração. Remédio shinobi nível 1, habilidade passiva que aumenta o efeito de cura dos hípros. Conhecimento do ensino vital para... Ah, dá uma amplitude na... Que não acabasse. Tem um inimigozinho ali. Quem não sabe, isso aqui, ó. Ia dar um... Ataque me kill, mas não deu. Riqueza de Mibu. Tem mais alguma coisa aqui... Pra pegar... Acho que não. Tem não. Agora... Nós vamos já pra uma próxima área aqui. Também é apelão, também. Mais uma área. Minóculo... Minóculo... Minocular de... Noite... Boa! Fechado. Nós temos que dar uma volta pra ir pelo outro lado. Aqui tem um subchefe aqui, meio salgado. Mais uma semente de cabaça. Né? Nós já podemos ir lá na... Na ema, pra poder dar uma amplitude. Sinceramente... Eu vou lá. Porque... Além de abastecer meu sangue... Que é necessário... Eu ir pertinho mesmo. Vai ampliar, né? A gente vai precisar da... As cabaças pra poder encher o sangue desse chefe. É um pouco mais difícil. Esse subchefe, né? É um pouco mais difícil. Vambora... Tempos da APW. Fale... Ah, eu... mas, se eu me lembro... Se a gente morrer, então... Kaisen... Baca... Sim, mas... Ainda tem que ter mudado... Kaisen... Eu não acredito que o Kaisen... Não acredito que o Kaisen... Pegar a semente... O que acontece? A gente morreu, reviveu... Mas, como ela falou... Tem um preço nessa ressurreição... Viajar... Escadaria... Tem um preço, porque quando você morre... Muitas vezes, essa bolinha acaba... Depois não pode reviver mais... Morreu, morreu... Tipo que... Começa de novo... E tu perde a metade... Tipo assim... Eu tenho quatro ali... Vou até usar logo isso logo... Porque se eu morrer... Vai dar ruim... Vamos ver... Isso aqui... Não acaba assim... Não... Tô com quantos? Tô com um... Vou adicionar esse aqui... Eu entendi... Que było aí... ... Se thought... Não... Menos... O cara que é um espião Tem muito cara ali Esperar um pouco para poder me esquecer Tem muito cara ali Morri Perdi 800 e pouco de dinheiro E mais a barra de Vou gastar dinheiro logo todo A gente não sabe como vai ser E aí 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 Tchau, tchau. 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 Sai correndo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Toma! Nesta hora, sai correndo! Corre, corre, corre! Ela vai até pra você! Foi embora! Ela indo embora! Agora vamos voltar! Ficou alguns itens pra trás, né? Os espelhos acabam não pegando! É aquele item lá! Nem sei o que é! Semente da lucidez! As sementes são altas, sendo quebradas para cancelar efeitos de ilusão! Tem alguns bichos que causam ilusões enquanto você está jogando, né? Embaixo não tem nada! E vamos progredir! E mais um líder do escultor! Açúcar de gachim! O líder do escultor encontrado! Vamos repousar aqui! E aí? E aí? E aí? Recortes do catálogo de ervas. Vários profundos. Esse bichinho aqui, mais pra frente, nós vamos utilizar ele pra poder fazer alguma coisa aqui. Só me recordo. E como nós temos 25 minutos de vídeo já, e aqui vai tomar um pouco de tempo, até porque temos o chefe de verdade, né? Até agora nós só enfrentamos subchefes pra pegar conta de geração. Aqui nós vamos enfrentar realmente o primeiro chefe de fato do jogo. Onde não ganha conta de geração, ganha ponto de ataque. Que é aquele ponto ali, ó. De ao matar chefes. Vamos lá. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Mais um vídeo com um clique com sucesso. Obrigado a todos aí. Curta, se inscreva e compartilha. Espero que vocês tenham gostado dos meus vídeos. Forte abraço. Fui. Tchau. Tchau.